Oi, meus amigos, hoje eu vim falar para vocês sobre o meu romance novo. O título dele é Além da Espera. Esse livro vai contar a história do Raul Albuquerque, que é um médico, que quando ele vai fazer um trabalho no Egito, ele descobre que ele foi sequestrado. A história toda se passa na cidade do Cairo. Ele vai se envolver com uma médica que trabalha no hospital, onde ele vai dar uma palestra e juntos eles vão investigar o que acaba sendo descoberto como um segredo que a família dele escondia há muitos anos. E segredos de família nunca ficam escondidos para sempre. A vida sempre dá um jeito de trazer de volta aquilo que aconteceu passados alguns anos ou até passados muitos anos. No caso dele, passou mais de 30 anos. Fala um pouco sobre a cultura cigana e algumas coisas sobre a cidade do Cairo, que é um lugar muito interessante para ser visitado. Eu espero que vocês gostem da história. Então lembre-se que vem aí o Além da Espera. Obrigado a todos e até uma próxima oportunidade.